O que é que eu vi nesses 90 anos? Já vi tanta coisa, vi tanta coisa, vi O Homem à Lua, vi aqueles filmes americanos que eram coisas que os mais velhos decidiam mas isso é possível, isso não vai acontecer. Filmes já eram de viagem à lua, de avião-foguete, esses troços assim. Vi também o aumento, o andamento da profissão do futebol. Vi também o poderio, o poderio vir as escolas de samba ser mais tardes, sendo lentamente assimulada pela sociedade, mas era, foi lentamente, que as coisas se ocorreram. Quando em 1917, o samba era perseguido. Mas mesmo assim ele tinha um lugar que ele era respeitado, que era a casa da Tia Ciata, segundo a história. Lá o samba era respeitado. E hoje? Hoje o samba agoniza, mas não morre. Essa é a sua música. Não, eu explico o porquê. O que eu penso disso. Porque na época que ele estava perseguido, estava sendo perseguido, realmente ele agonizava, podia agonizar, mas não morria. E não morreu até hoje. Se a gente ver que o Cartola começou a gravar em 1920 e poucos. O Cartola já gravava comercialmente. Com Francisco Alves, Mário Reis, Carmeiranda. Agora, quando digo mudaram toda a sua estrutura, eu digo porque as escolas de samba sofreram o afastamento das pastoras no terreiro. E se afastaram cada vez mais. Hoje você não tem samba de terreiro nos ensaios das escolas. As escolas hoje usam um grupo para tocar. E quando o samba começa é só cantar samba e rezo. Perdeu a identidade? Não é perder a identidade. É uma mudança. É uma mudança de estrutura. Agora, eu tenho viajado muito por esse nosso país. Existe um tipo de samba que chama esse pagode de mesa. Agora, você chega em certos lugares desse Brasil, você chega e encontra um pagode de mesa da melhor qualidade, com músicas da melhor qualidade e que não sai dali. Há uns dez anos atrás, eu escrevi um negócio para aquela revista Samba Choro. E que era o seguinte. Para onde vão os sambas e rezos que não são... que não vão para o desfile oficial? Vamos fazer esse número barato para vocês. Nós temos 12 escolas especiais. Normalmente, cada escola recebe de 40 a 50 sambas. Para tirar um. Mas vamos ver que cada escola recebeu 10. Então, você tem ali 120 sambas. Cada uma recebeu 10 e 120. Nesses 120, sai 12. Para onde vai o resto? Ninguém sabe para onde vai. Alguns até... Há composidores que aproveitam alguns, mas nem todos. E depois ficou assim um negócio que as escolas de samba, democraticamente, abriu as suas portas para qualquer um fazer samba. Afinal de contas, nós somos uma democracia. Não podemos proibir que o cara não faça samba. Mas é aí que escolhermos a estrutura. Porque o compositor de escola de samba, ele tem... Ele pode ser a raiz da escola, mas ele pode não ser a raiz da escola, mas pode frequentar a escola, fazer parte daquele grupo, e fazer parte de uma aula de compositora. Desde criança você percebeu essa... essa queda para as artes? Bom... Primeiro, samba, né? Mas agora acontece o seguinte... Eu sempre fui ouvinte de rádio. Eu sou de um tempo que as pessoas da minha comunidade... Unidade... Unidade... Os pobres da favela não tinham dinheiro para comprar um rádio. Eu estava nesse bloco. Mas tinha um boteco do português que tinha rádio. E eu ia para lá crujar. Então, eu sempre fui ouvinte de rádio. Depois, quando eu consegui o meu primeiro radiozinho, um radiozinho que se chama de... Calda Quente. É Calda Quente mesmo? É? Ah! Eu não queria usar a palavra. Mas é que pode! É o famoso rabo quente. Então, eu dormia com rádio ligado. Entendeu? Então, eu sempre fui ouvinte de rádio, e eu gosto de rádio. Eu ouço rádio até hoje.